o salve galerinha que quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item não tá disponível ainda beleza ele vai ficar daqui a pouquinho beleza vai ser 750 cópias vai pegar ele galera é 750 doce você tem que pegar aqui nesse mapa beleza ele vai ficar daqui a pouco 9 horas da noite tá vendo aqui o horário aqui tá no horário do país do criador aqui no horário de Brasília 9 da noite é nesse mapa que que você tem que fazer aqui nesse mapa eu vou entrar aqui para mostrar para vocês vocês tem que pegar doces galera 750 doce vai ter que pegar no mapa lá beleza você vai descer lá nas casinha pega os doces pegou 750 você vai estar voltando beleza voltando lá para onde está o cavaleiro aqui ó você vai ter que vir aqui ó galera ó ele não tá aqui ainda porque ele só vai ficar disponível 9 horas esses itens aqui já acabaram beleza esse daqui não tá disponível nenhum que você tem que fazer o seguinte você vai descer aqui ó nas casinhas vou mostrar rápido para quem não sabe o que tem que fazer e vai descer aqui ó e pegar os doces galera ó vem aqui qualquer casa aqui pode ser nessa na outra tanto faz aí você vem ela chegou os doces pega os doces vou fechar aqui para vocês verem os doces aqui aí você vem aqui pega os doces beleza lá tá vendo eu peguei os doces lá pegou os doces juntou 750 doce você vem aqui corre aqui e resgata o item beleza você vem aqui se você for um dos primeiros 750 certo então galera ele vai ficar daqui a pouquinho as nove horas da noite horário de brasília peguei lá aí clica aqui vai tá aqui o que você vem compre beleza aqui tá falando que vai redefinir os doces daqui 40 minutos porque daqui 40 minutos o mapa vai atualizar para ver um novo item beleza então esses doces que tá aqui não vai valer você vai ter que começar a pegar na hora que sair beleza então galera é isso recomendo você ficar um pouquinho antes aqui no mapa os dois três minutos que na hora que atualizar você já desce correndo para pegar os dois para você sair na frente beleza vou tá deixando o link do item e link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse item aí certo galerinha quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adioso e tchau